O que você tem de me ligar? A gente não trabalha pra me falar de amor O que você tomou? O que você tem de me ligar? O que você tem de me ligar? Vamos lá, vamos nascer, vai lá, vai chamar. O que você tomou? Diz que me ama quando um pé amiz validation O que você tem de me ligar? O que você tem de me ligar? Diz que não encontra outra maluca busia bitcoin Gata, obedece não O que você usou O que você tem de me ligar? Policy Disque-me, disque-me, disque-me Deixar a tua mãozinha pra cá, pra cá, pra cá Ei, 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 ei Não consigo imaginar essa sinuação Agarra a papadinha e o celular na mão Hoje não, sem medo não